Que eu tive pedra na vesícula. Graças a Deus não era porque não tinha nenhuma má formação, né? Eu procurei informação de onde ter uma ultrassom que fosse um pouco melhor, assim. Foi aí que eu conheci e comecei a assistir as aulas. Apaixonei, assim, todos os dias, 11 horas, eu e meu marido. A gente aprendeu muita coisa, né? Foi muito bom pra gente. A gente cresceu tanto. Quando você falava, assim, de formar os bebezinhos, né? Formar por completo. Não só ter um bebe vivo, né? Mas ter um bebe, em tudo que a gente pode oferecer pra ele, isso me motivou muito, assim. Tava com as cólicas na vesícula. Logo na primeira dieta, que você me mandou um livrinho de receita, um monte de coisinha, assim. Eu vi que mudou, né? Mudou totalmente. Veio bem diferente mesmo, porque eu sempre fui muito estressada. Eu ficava nervosa e eu lembro que você sempre falava que a gente tinha que ter a calma, né? A paciência e entender aquilo que tava acontecendo. Não só desesperar, né? Então isso ajudou muito o estresse, né? Eu mudei totalmente. Eu acho que, assim, eu já sou outra pessoa. Totalmente outra pessoa, depois de aprender a não ter essa preocupação desnecessária, né? A gente procurar conhecer, saber, pra poder entender. Aí a gente não precisa ficar nervoso, né? Com as coisas.